Fala galera, chegando com as informações importantes desta sexta-feira, a preparação para o segundo jogo no Campeonato Mineiro, domingo contra o Atletique em São João del Rey, o técnico Paulo Pessolano ganhando mais opção, foi uma sexta-feira de muitos registros no BID, a contratação que vai chegar a Belo Horizonte para reforçar a zaga, a busca por atacante, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe o link aí nos grupos de WhatsApp, já passando de 91 mil inscritos, faltando 9 mil para chegar na meta de 100 mil inscritos, para ter a placa do YouTube, aí sim, para comemorar com todos vocês e agradecendo sempre a audiência também aqui no meu canal. A preparação do Cruzeiro para o jogo de domingo vai ser encerrada na manhã deste sábado, na Toca da Raposa 2, depois o Cruzeiro segue viagem para São João del Rey, no domingo o jogo às 11 horas da manhã. O técnico Paulo Pessolano já falou da ideia de fazer um rodízio para observar todo o grupo neste campeonato estadual, neste sábado tem o último treino, então vamos ver, o Cruzeiro deve confirmar também a lista dos relacionados. O certo é que ele está ganhando mais opções para este compromisso em relação à quarta-feira diante da URT. O Rafael Cabral, goleiro, regularizado, o Sidney, zagueiro, também regularizado, e hoje teve o nome publicado no vídeo, o Matheus Bidu. O Bidu, daqui a pouco vou falar sobre a situação contratual dele, mas está regularizado também, treinou com bola nos últimos dias e a disposição pode ser relacionada pela primeira vez pelo técnico uruguaio. Sem contar o Lucas Ventura, o Nonoca, que se recuperou de um desgaste muscular e também volta a ficar à disposição. Quem ainda não joga? O zagueiro Maicon, o volante Adriano, o volante Pedro Castro e o lateral esquerdo Matheus Pereira, todos seguem se recuperando da Covid-19. Hoje foi uma sexta-feira movimentada no Bid da CBF, o Cruzeiro registrou o zagueiro Maicon, está ok, eu falei aqui da Covid, por isso que ele ainda não joga, mas já está regularizado. Pedro Castro, o volante, também já está regularizado, e o Matheus Bidu, lateral esquerdo. A situação do Bidu, ele veio emprestado pelo Guarani até 30 de novembro deste ano, e o Cruzeiro tem a opção de comprar o jogador, de ficar com o atleta em definitivo. Ele não renovou com o Guarani, o contrato vai até março de 2023. Aí eu vi até muita gente, ah, é só esperar o contrato se encerrar e pegar o jogador de graça. Não é bem isso, porque se o Cruzeiro não comprar até final de novembro, o jogador volta para o Guarani e terá um novo vínculo já de forma automática, um vínculo sendo renovado. Então, ou o Cruzeiro compra, ou ele volta para o Guarani e renova o seu contrato. Claro que a expectativa é de que o Matheus Bidu, que tem 22 anos apenas, faça uma grande temporada com o Cruzeiro, e depois venha o investimento do Cruzeiro para que ele fique em definitivo na toca da Raposa 2. Então está regularizado e à disposição do técnico Paulo Pessolano. Ainda estão faltando no Bid, para o Cruzeiro colocar os nomes, o Gabriel Brazão, o goleiro. O Gabriel Brazão até hoje apareceu em uma foto que circulou nas redes sociais, treinando na toca da Raposa 2, mas é só questão burocrática, nenhum problema. O Brazão esteve no jogo de quarta-feira no Independência, e como ele passou por aquela cirurgia também, nem tem tanta pressa assim de se regularizar a situação dele, porque ele precisa de um tempo de adaptação, de mais trabalhos, de ritmo de treino também, porque ficou um longo tempo parado devido à cirurgia que teve no joelho. Enquanto isso, o Rafael Cabral e o Denis Villas serão as opções no gol do Cruzeiro, mas está tudo ok, repito, com o Gabriel Brazão. E o Paulo Pessolano, que falta também entrar no Bid, é uma questão de burocracia, como é estrangeiro, mas nada que vá atrapalhar, porque ele pode seguir comandando o Cruzeiro, assinando como auxiliar técnico até que tenha o nome publicado no Bid. A expectativa é de que isso aconteça na outra semana, mas repito, nada que vá impedir o Pessolano de ficar à beira do gramado nos jogos seguintes do Campeonato Estadual. Sobre o zagueiro Oliveira, que chega para o Cruzeiro, ele já se despediu hoje do Atlético Goianiense, esteve no CT lá do Dragão, conversou com os seus colegas e está vindo para o Cruzeiro emprestado, sem custos também, e com a oportunidade do Cruzeiro comprar os direitos do jogador. O Oliveira renova o contrato com o Atlético Goianiense até o final de 2023 e vem emprestado ao Cruzeiro até o final de 2022. 25 anos, tem muito potencial e chega para ser mais uma opção em cima daquilo que eu falei, a situação do Eduardo Broch, que tem vínculo com o Cruzeiro somente até maio, acho pouco provável que vá renovar. Com isso, o Oliveira chega para ser uma opção para a zaga, já pensando ao longo da temporada inteira. E se der certo, por que não? O Cruzeiro pode sim comprar o atleta, já que é jovem e tem potencial para evoluir ainda mais. O Cruzeiro tem Maicon, tem Sidney, tem Matheus Silva, terá o Eduardo Broch até maio, provavelmente, e também a presença do Oliveira, aí pode completar sempre que puder com garotos da base do time Sub-20. E segue a busca pelo atacante. Sobre o Carlos Zauski, tem mais dois times interessados no atleta, o Nacional de Montevideo, no Uruguai, e um time da Hungria. E a situação do Cruzeiro segue a mesma. A negociação até está no mesmo pé que se encontrava há alguns dias, porque o Cruzeiro só tem o interesse se for por empréstimo. O River segue tentando vender, porque pagou caro para contratar o jogador, não está nos planos e tenta recuperar pelo menos uma parte da grana. Não sei se Nacional de Montevideo ou o time da Hungria, se eles vão topar o que o River pede, um milhão, um milhão e meio de dólares. Se topar, aí ele não vem para o Cruzeiro. O Cruzeiro mantém, espera. Caso tenha alguma possibilidade, lá na frente, daqui a alguns dias, o Cruzeiro tem um interesse. Se não tiver, vai buscar aí um outro nome no mercado para ser jogador de beirada na temporada de 2022. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!